Essa é a passagem de Drake, uma parte do Oceano Antártico situada entre a América do Sul e a Antártica. E quase nenhum navio passa por aqui, apenas alguns navios durante o ano. Porque esta é a rota marítima mais odiada e mais temida de todo o mundo. Tanto que mais de 20 mil marinheiros morreram tentando passar por aqui, e mais de 800 navios naufragaram na região, de acordo com estimativas. E tudo isso acontece pelo temido e fervoroso mar que existe nessa região, com isto sendo ocasionado por fatores geográficos e meteorológicos, que impactam completamente o sul da América do Sul, e faz com que os navios odeiem passar por baixo da América do Sul. Mas por que este mar é tão perigoso e afundou tantos navios? E ainda mais, como isso prejudica a América do Sul? É isso que vamos ver ao longo desse vídeo. Em 1578, Sir Francis Drake, um capitão inglês do reino da Inglaterra, estava navegando pela região sul da América, e um de seus navios acabou descobrindo uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. E mesmo que Francis Drake nunca tenha passado pela passagem de Drake, mesmo assim, a região levou seu nome. E ao longo dos próximos séculos, a passagem se tornou uma rota comercial, por conta que não existiam tantas passagens entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Mas logo começou a ser uma rota muito temida, pelos seus mares revoltos e diversos naufrágios que existem na região. E um dos fatores deste mar ser tão perigoso é a região onde ele se encontra, pois está muito próxima do Polo Sul, onde as correntes frias são mais intensas. E pela Antártica ter um formato arredondado, ela é cercada por diversos oceanos, sendo eles o Pacífico, o Atlântico, o Antártico e o Índico. Dessa forma, as correntes criam uma espécie de redemoinho em volta da Antártica, com as correntes se movendo ao redor do continente gelado. Mas quando chega aqui, entre a América do Sul e a Península Antártica, as correntes se chocam completamente. Pois elas têm que passar por uma estreita passagem, e isso se intensifica mais ainda pelo formato da ponta da América do Sul e o formato da Península, criando uma espécie de funil para as correntes marítimas passarem. E a consequência de tudo isso é que a correnteza aqui é a mais intensa do mundo, sendo em torno de 600 vezes maiores que as do Rio Amazonas. A gente pode comparar essa região com uma rodovia. Imagina que tem uma rodovia com 10 faixas de carros. Até aqui tem muito espaço para esses carros passarem. Mas vamos imaginar que essa rodovia diminui para apenas duas faixas em um determinado momento. O que vai acontecer é que o tráfego ficará mais intenso, já que diminuiu a região onde os carros podem passar. Algo semelhante acontece na passagem de Drake. E tudo fica mais interessante porque não existem barreiras que possam parar esse contínuo fluxo de água. Ou seja, não há quase nenhum pedaço de terra que impossibilite a passagem da água. Existem apenas as ilhas Diego Ramírez aqui no meio, que não modificam quase em nada a configuração das correntes marítimas, que são, na verdade, intensificadas pelo Mar de Escócia, que é um dos mares mais profundos do mundo e que divide a América do Sul na Antártida. E o resultado de tudo isso é ser a região com algumas das maiores ondas do mundo, podendo chegar a 10 metros de altura. Ainda em 2022, o navio de cruzeiro estava passando pela região e uma enorme onda colidiu com o navio, ceifando a vida de um tripulante e ferindo outras pessoas. Coisa que acontece de forma recorrente na região. Aqui na passagem também tem o encontro das correntes sul-americanas e as correntes frias. Basicamente, aqui na linha do Equador, o sol é mais intenso e essas águas ficam mais aquecidas. Só que as correntes se movem para o sul posteriormente. Descem pelo Cone Sul até chegar à ponta da América do Sul, onde há o encontro entre correntes quentes e correntes frias, aumentando a intensidade das movimentações marítimas e fazendo os mares ficarem mais intensos também. Isso não acontece só aqui. No sul da África é a mesma coisa. Aqui era chamado de Cabo das Torbentas, porque muitos navios também afundaram aqui. E nesta região também tem o encontro das correntes frias do Polo Sul com as correntes quentes do Oceano Índico, que causam essa intensidade nas ondas. O vento também é um dos principais fatores que influenciou a altura das ondas na passagem de Drake. Ventos fortes podem aumentar a altura da onda e tornar a navegação extremamente perigosa. Quanto mais forte o vento, maior a altura da onda. Os ventos do sudoeste são conhecidos por criar ondas grandes na região. Esses ventos sopram do sudoeste para o nordeste, criando ondas de direção perpendicular à costa ou às ilhas. Essas ondas tendem a crescer em altura quando se aproximam da costa, tornando a navegação ainda mais perigosa, já que a distância entre a ponta da América do Sul e a península é muito mais curta. Outro problema de passar por aqui é exatamente por ser uma região polar, porque tanto no norte quanto no sul, muitos mares congelam durante o ano por conta das baixas temperaturas que existem nos polos. E isso só poderia gerar imensas pedras de gelo pela passagem de Drake. O gelo marinho é formado durante o inverno e pode aumentar o tamanho das ondas. Esse gelo se move com as correntes oceânicas e pode criar obstáculos para a navegação. Também pode bloquear a luz do sol durante o inverno, o que pode levar a um aumento na temperatura da água. E um aumento na temperatura da água, por sua vez, pode levar a um aumento na altura das ondas, tornando a navegação ainda mais perigosa. Tanto é que em outubro de 2022, foi encontrado pela visão de um satélite o maior pedaço remanescente do que já foi o maior iceberg flutuando nos oceanos do mundo. Esta é a foto. O que está em preto é mar. E esse imenso bloco branco é o que apelidaram de A76A, o maior iceberg encontrado na região de Drake depois de seu antecessor, que é apenas uma parte do maior iceberg do mundo, que também estava aqui, o A76, que se dividiu em 2021 em três partes diferentes, aumentando ainda mais o perigo da região. E há dois fatos que comprovam isto. Um não aconteceu aqui, mas é o caso mais famoso do mundo, o Titanic, que estava viajando da Irlanda para os Estados Unidos atravessando o Atlântico, e foi afundado por um enorme iceberg que nem estava nas regiões mais frias do planeta. Mas o mesmo aconteceu na passagem de Drake, que está muito perto das regiões mais frias do planeta. Em 2007, outro navio de cruzeiro passava pela região carregando mais de 150 passageiros, quando o navio colidiu com um iceberg e afundou horas depois na passagem de Drake. Felizmente, todos foram salvos, diferente do Titanic. Mas como de fato os navios não passarem tanto por aqui prejudica a América do Sul? Bom, simplesmente torna uma rota comercial a menos, porque os navios cargueiros são hoje o principal meio de exportar e importar. Mas os riscos devem ser calculados em cada rota. E como a passagem de Drake tem essa fama ruim, viagens que poderiam ser feitas aqui não são realizadas. O Estreito de Babel-Mandebem é um exemplo. É uma região muito calma no mar. Mas aqui tem um risco dos piratas roubarem os navios cargueiros. E todos esses riscos têm que ser calculados em uma rota marítima. Mas uma solução também existe aqui, o Estreito de Magalhães. Um curto estreito entre a Argentina e o Chile, que é na verdade mais utilizado do que a passagem de Drake. O problema real mesmo é a distância entre a ponta da América do Sul e o resto das rotas marítimas do mundo. Porque é uma das rotas mais longe do planeta. O que encarece as viagens e desestimula as empresas de operações de rotas marítimas a utilizarem tanto a passagem de Drake como também o Estreito de Magalhães. Para ver isso, a distância entre a ponta da América do Sul até os Estados Unidos é de 9.300 km. Já até Portugal na Europa, por exemplo, cerca de 12.000 km. Se for comparar com a Ásia, então, as distâncias são maiores ainda. cerca de 16.000 km. E dessa forma, pela América do Sul não ser um dos maiores importadores e exportadores do mundo, pela passagem de Drake ser muito perigosa e temida, é muito claro do porquê os navios odeiam passar por baixo da América do Sul. E aí, eu vim te mostrar o nosso novo canal sobre geopolítica, que justamente essas imagens que você está vendo são de lá. Então eu vou deixar esse vídeo que está aparecendo na sua tela para você assistir. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí e você vai ver o nosso novo canal. e aí, você vai ver o nosso canal.